Minha casa de farinha, desativada por enquanto, porque está sem farinha, né? Daqui a pouco vou ativá-la. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. É possível que o comunismo, o socialismo e o comunismo científico de Karl Marx e Engels admita, assimile um governador no modelo ditador, uma governança no formato da ditadura? Essa é a pergunta que eu tenho feito na página Serviço Social Brasil. Levando em conta que um governo, que a ideologia científica do socialismo e do comunismo estabelece a igualdade social entre os indivíduos, a sociabilização da riqueza socialmente produzida, direitos iguais entre todas as pessoas, fica então aí a pergunta para os cientistas e assistentes sociais, pesquisadores, etc., que estão aí na página Serviço Social Brasil, Fica a pergunta. É possível que a ideologia comunista, socialista, científica, dialogada, debatida, proposta, pregada por Karl Marx, assimile, admita a ideia de um governo totalmente ditador, de um governo ditador, de uma ditadura? Fica aí a pergunta para vocês responderem aí na página Serviço Social Brasil. Eu sou o professor Davi Barbosa, sou socialista, sou assistente social, tenho várias outras profissões, tenho várias formações, eu estou no campo porque gosto do campo, é o campo quem sustenta a cidade, sem o campo a cidade não existe. Um beijo a todos, fiquem com Deus.